TV PSG Web, hoje presente aqui na quadra do chute inicial do Corinthians, São Caetano PSG Verso, aí gol do Miguel, Verso chute inicial do Corinthians Aí Naldinho, o Miguel acabou de fazer um golaço aí pra você, hein? Um banco de reserva, Naldinho, Abriu, bola no pé, bola no pé, bola no pé Esse aí, jogo do São Caetano PSG, 4 Corinthians 2, categoria 2008 29, sub 10, Copa da Amizade